Pézinho assim, a gente já trabalha há muito tempo, eu tive o privilégio de pegar o começo da carreira dele, ele ainda garotinho de tudo, fazendo as músicas dele, enfim, correndo atrás como todo mundo. E agora ele está com um projeto bonito, vamos ver se a gente, com a ajuda dele, a gente coloca o samba novamente nos patamares de novo, é a fórmula do samba, quem quiser saber, fórmula do samba.